Muito bom dia, seja bem-vindo ao The Morning Disney News, o seu jornal da manhã sobre Disney no YouTube. Se você é novo por aqui, tá chegando agora, de segunda a sexta-feira, eu trago notícias quentinhas vindas diretamente do mundo mágico de Walt Disney pra você. Então, se você curte esse tipo de conteúdo e se você quer ficar sempre a par de todas as novidades do universo Disney, se inscreve no nosso canal, aciona as notificações e se curtir esse vídeo, não esquece, deixa aquele like. Bora pras notícias! Mark Parker, o recém-nomeado presidente do conselho da The Walt Disney Company, vai liderar um comitê criado especificamente para já escolher o próximo CEO que vai substituir o Bob Iger após o mandato dele. Em comunicado à imprensa, a própria nomeação de Parker afirma que Parker também presidirá um recém-criado comitê de planejamento e de sucessão do conselho, que obviamente vai orientar o conselho, aconselhará, né, sobre o planejamento de sucessão de CEOs na The Walt Disney Company. E isso incluindo análise de candidatos internos e externos, ou seja, diretores de dentro da The Walt Disney Company também poderão ser cotados para substituir o Bob Iger. O contrato que Iger assinou para retornar à cadeira de CEO da Disney em novembro do ano passado vai até 31 de dezembro de 2024. Até então, até 2024, a Disney tem que encontrar um CEO para substituir o Bob Iger. Caso a Disney ainda não encontre um candidato adequado para substituir o homem nessa cadeira, ele pode até estender o mandato dele por mais um ou dois anos. A verdade é que diversos diretores que já saíram da Disney já foram cotados para substituir o próprio Iger, além, é claro, da atual diretora financeira da Disney. Em entrevista ao Tempark Insiders, Josh Damaro reitera novamente o seu apoio ao Disney Park Pass. Para quem não sabe, o Disney Park Pass é o sistema de reserva dos parques da Disney, que foi implementado pelo então ex-CEO da Disney, Bob Chapec, durante a pandemia do Covid-19. E desde então, a Disney sustenta o mesmo sistema. Como que funciona o Disney Park Pass para você entender? O Disney Park Pass é o sistema de calendário de disponibilidade de reserva para você visitar os parques da Disney. Então, hoje em dia, quando você for comprar um parque da Disney para qualquer data, o mais importante é antes você acessar o calendário do Disney Park Pass pelo próprio site oficial da Disney e verificar se os parques que você quer comprar e se a data que você gostaria de fazer cada um dos parques está disponível no sistema. Porque depois que você compra o ingresso, linka a sua confirmação na sua conta Disney, você ainda tem que fazer a reserva do dia de parque. A verdade é que vários guests, vários fãs que já estão acostumados a frequentar a Disney têm reclamado muito do Disney Park Pass. E de fato, é horrível, gente. Como eu disse anteriormente, o Disney Park Pass é um sistema de reserva que foi utilizado justamente para ter o controle das pessoas durante a pandemia do Covid-19. O que a gente não contava era que a Disney ia continuar com o Disney Park Pass. Não está adiantando nada não, viu? Os parques continuam extremamente lotados e essa é a principal queixa dos guests dos clientes. A Disney segue insistindo com o sistema de reservas no Disney Park Pass e os parques cada vez mais lotados. Chegou a hora da Disney verificar se esse sistema de reserva está realmente surtindo efeito. Até o momento, parece que não. E os hóspedes que desejam visitar a Disney mais pitoresca do mundo, a Disneyland Hong Kong, pode visitar sem maiores preocupações. A Disneyland Hong Kong está oficialmente aberta, sem qualquer restrição relacionada à Covid-19. Mas calma, calma. Quando você chegar ao aeroporto de Hong Kong, ainda será exigido o teste de PCR. E para entrar nos restaurantes em Hong Kong, principalmente nos restaurantes dentro da Disneyland Hong Kong, você ainda tem que apresentar o passe da vacina, a carteirinha de vacinação, comprovando que você foi vacinado. E tomou, obviamente, todas as doses, né? E mais do que isso, o Meet & Greet, que havia sido bloqueado devido à pandemia do Covid-19, também retorna ao Disneyland Hong Kong. Agora, para quem está passeando pelo resort de Hong Kong da Disney, vai poder tirar a foto, abraçar os seus personagens favoritos. A Disney também já implementou o novo sistema de compra de ingressos para um dia. Até o final do ano passado, se você comprasse ingressos para parques temáticos do Walt Disney World Resort por um dia, você também tinha que fazer o Disney Park Pass. O Disney Park Pass você tinha que fazer de qualquer forma. Se você comprasse o ingresso de um dia, dois dias, três ou quatro. Agora, se você comprar o ingresso somente de um dia, você não precisa fazer o Park Pass. Mas, automaticamente, a reserva naquele dia escolhido é realizada pelo sistema da Disney. Desde que, no calendário, tenha data disponível, né? Então, eu já quero deixar uma super dica para você. Se você for comprar ingressos da Disney, se você está pensando em visitar a Disney, antes de você escolher a data e fazer o seu roteiro de parques da Disney, procure antes, lá no Walt Disney World Resort, o calendário do Disney Park Pass, o calendário de disponibilidade dos parques. E aí você vai ter a certeza se aquele parque que você quer visitar naquele determinado dia está ok para que você possa fazer a reserva. Aí sim, você consegue efetuar a compra colocando a data, escolhendo a data que você quer e, assim, efetivando aí a sua visita ao parque. E aí fica uma dica adicional. Se você quiser comprar ingresso da Disney e parcelar em até 10 vezes sem juros e pagar ainda no boleto à vista com 7% de desconto, Travel Guide Orlando é uma agência de viagens oficial Walt Disney, revenda oficial da Disney no Brasil e também nos Estados Unidos e Orlando. E no site de reservas da Travel Guide Orlando, você consegue comprar ingressos não só para o Walt Disney World Resort, mas para Universal, Sea World, Busch Gardens, enfim, para quase todos os parques temáticos de Orlando na Flórida. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o endereço do site da Travel Guide Orlando, o endereço do site de reserva e o endereço do Instagram. Se você tiver alguma dúvida antes de comprar, você pode chamá-los através da DM ou através do próprio WhatsApp corporativo deles, que é a central de reserva, que eu também vou deixar aqui na descrição do vídeo. E aí você pode chamar qualquer agente de sonhos da Travel, que eles vão tirar todas as suas dúvidas. Muito bem, esse foi o nosso Jornal da Manhã de quinta-feira sobre Disney aqui no YouTube. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, aproveita para se inscrever. Se você gosta do conteúdo Disney, se você gosta de notícias, se você quer sempre novidades sobre o mundo mágico de Walt Disney, se inscreve no nosso canal, aciona as notificações, que sempre, sempre, sempre você vai ter novidade por aqui. Beleza? Curtiu esse vídeo? Deixa aquele like bonito para mim, hein? Te vejo aqui amanhã. Valeu! Have a medical day! Tchau!